Bem-vindo ao Clube Titebond, canal oferecido pela marca de adesivos, colas e selantes Titebond e a sua parceira oficial no Brasil, a Grossel. Meu nome é Daniel Estopa e nós preparamos um conteúdo especial pra você, profissional e robista. E olha só, pra seguir acompanhando e fazer parte do clube, se inscreva no site. E não se esqueça, cola isso direito! E não se esqueça, cola isso direito! Eu tenho o privilégio de montar esse conteúdo pra vocês, robistas, profissionais, amantes da marcenaria. Na aula passada, no ensejo dos 10 mandamentos da colagem perfeita, nós fizemos esse tampo aqui, que ficou muito bonito. Depois demos um acabamento nele e hoje, já que a gente tinha um tampo, a gente pensou em montar alguma coisa com ele. Fizemos um banco. Pra fazer esse banco, a gente pensou em um conteúdo muito legal pra vocês. Vamos falar sobre colagem, estrutura, mas sobretudo a questão de meia madeira e furo espiga. Então vamos começar aqui pelo furo espiga. A gente fez tudo isso aqui meio com um pouco de sobra de madeira, madeira que a gente tinha na marcenaria. Fomos montando, o tampo ficou muito lindo. Pensamos em fazer um banco, como eu já disse pra vocês. Quando a gente pensa em furo espiga, a primeira coisa, logicamente, é na medida do furo espiga, que sempre vai depender bastante do projeto e da madeira que a gente tem. Tem uma regrinha básica, que sempre a gente faz o furo antes de fazer a espiga. Por quê? Porque a gente fazendo o furo definido, é muito mais fácil depois regular a espessura da espiga. Se fizer a espiga antes, é bem mais difícil regular o furo. Na questão da medida, em regra, o furo vai ter no máximo um terço da largura da peça. Então o furo, considerando a peça aqui que vai ser furada, ele vai ter no máximo um terço da largura da peça. No entanto, se o projeto é meio diferente, a peça é larga demais, como a gente quis aqui deixar bem aparente mesmo a questão da espiga cruzando e tal, você pode fazer um pouco maior. A gente fala de no máximo um terço da largura da peça, porque em peças menores, mais frágeis, essa lateral pode ficar muito fininha e isso pode enfraquecer todo o conjunto. As digas que a gente vai dar aqui, muitas vezes é para você que tem um arsenal aí de ferramentas um pouco reduzido. Você não tem todas as ferramentas de uma marcenaria profissional, grande, completa. Então provavelmente você não tem aí na sua oficina uma furadeira horizontal. Então você depois de marcar exatamente onde você vai colocar o furo, você pode furar mesmo com broca chata. ou broca comum. Depois, tirar o excesso desse furo com o tico-tico, no caso do furo da espiga passante. E fazer o acabamento com o gabaritinho. Esse gabarito também nós já ensinamos a fazer em vídeos anteriores. Você furando desta maneira e depois retificando esse furo com o gabarito, olha, o furo fica perfeito, perfeito, maravilhoso. E aí é só produzir a espiga. Quando a gente fala de furo espiga, principalmente nesse caso de espiga passante, uma das coisas que vem à cabeça é esse potencial estético, decorativo da espiga. Isso fica para fora e mostra que foi feito sem prego nem parafuso, só na questão do encaixe com as cunhas. Realmente é muito bonito e vale a pena você investir nessa técnica, investir tempo e conhecimento e fazer desse jeito. Com certeza com as dicas que nós estamos dando, você vai aprender a fazer. Se a largura do furo, ela é de no máximo um terço do total da largura da peça, no máximo um terço da largura da peça, para que você não fragilize aqui a estrutura lateral da sua peça que vai receber. Então, a espessura da espiga, ela é no mínimo um terço da espessura da peça. Por quê? Porque se a espessura ficar muito fininha, aí você pode fragilizar todo o seu conjunto e fragilizar esse encaixe. Agora, lógico, a gente, como já disse, primeiro faz o furo, porque depois é mais fácil de regular aqui a usinagem da sua espiga. Normalmente, numa marcenaria tradicional, vai se fazer essa espiga aqui numa tupia, uma tupia grande de bancada. Como não é todo mundo que tem uma tupia, eu ensino essa técnica de fazer passando, porque realmente é muito seguro, não tem problema nenhum e você consegue ajustar com facilidade. E quando eu falo de ajuste de espessura e até largura aqui da espiga, é importante você pensar que vai entrar no furo a espiga e a cola. Então, essa espiga, ela não pode ser tão apertada, entrar tão apertado, para ela, vamos dizer, lustrar a madeira e fechar o poro nesse movimento de entrada e não dar acesso à cola e não ter cola ali nesse contato, e nem tão frouxa para a cola também ficar sambando, porque a cola não vai expandir lá, a cola simplesmente ela vai unir. Então, resumindo, a largura e espessura dessa espiga vai ser aí mais ou menos um décimo de milímetro menor do que a espessura largura do furo. No nosso caso aqui, a gente fez essa espiga passante, cortou meio que em V para colocar a cunha, porque já que a gente vai colocar e tem essa mínima folga, essa cunha depois expande a madeira e faz com que a cola preencha toda a parede interna do furo, unindo então as duas peças com bastante pressão. Nós fizemos esse gabarito que pode ser usado tanto na esquadrejadeira, na serra de bancada, no nosso caso aqui na serra de fita, que é mais seguro, que é simplesmente cortar de uma chapa de MDF, de compensado qualquer, a cunhazinha que você quer. O que daí você limita aqui, paralelo ao seu disco de serra ou a lâmina da serra, e corta aqui retinho com a guia. E aí você consegue ter várias cunhas perfeitas para a sua necessidade. Como essa aqui é uma espiga passante, eu coloquei cola na base aqui da madeira e da espiga, passei todinha a cola nela e encaixei aqui o pé. Passa a cola nas cunhas, bate a cunha de maneira igual para ela ficar depois o acabamento aqui com o mesmo tamanho, e subdividir bem todo esse maciço lá dentro do furo. E aí vira rapidinho para fazer do outro lado também e botar um pouco de pressão no grampo aqui. No grampo, como isso aqui é um imbu e é uma madeira de uma densidade média, a gente deixou uma hora no grampo, é o suficiente. Assim que você prensar, a cola vai suptar ali em todos os encontros, onde foi colado. Então você tem esse pincel Tight Brush, que é exatamente para raspar, tirar aquele excesso de cola. Assim que você tirou o excesso de cola, vale a pena passar um paninho úmido, ou até uma estopa molhada, para não deixar esse excesso de cola manchar a sua peça. Outro encaixe um pouco mais simples, mas também muito legal que a gente usou, foi o de meia madeira, que é simplesmente retirar uma parte desse maciço, uma parte desse maciço, para você encaixar aqui peça com peça. Olha só, ela entra bem firme, fica faceado aqui, porque aqui a gente vai deitar o tampo. Olha só, essa meia madeira e essa trava que a gente fez, acaba dando certo em vários motivos. Também foi uma sobra de uma madeira antiga, que já estava colada aqui. Ela vai reforçar o tampo, que por mais que ele seja espesso, se ele sofrer muita carga aqui no meio, só o tampo pode ser que com o tempo acabe empenando. Então a trava vai proteger. Outra questão, é que além de proteger desse empenamento, ela ficou bastante estética, aqui no conjunto do banco também, e ela trava todo o conjunto. O conjunto fica extremamente resistente, já que nesse caso aqui, nós não estamos usando prego, parafuso, nada. É só no encaixe, é só na cola e na madeira. Na produção desse banco aqui, esse foi um vídeo específico sobre furo, espiga e meia madeira, mostrando aqui no processo real, como a gente fez. Eu espero que vocês tenham gostado, e não deixe de fazer parte do Clube Titebond, para ter acesso a todo esse conteúdo, brindes, formação, enfim. É muita coisa legal que tem lá no Clube Titebond. Minha gente, não esquece, cola isso direito! Música 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 Música